Salve, salve, nação Santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo, que jogo caótico na Vila Belmiro, aniversário da Vila Belmiro, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, e o Santos fez 3x2 na Vila Belmiro, com um golzinho no final de Luan Pérez, gol salvador, o Luan Pérez que não havia feito gol ainda com a camisa do Santos, nem na primeira passagem e nem depois agora da sua volta, foi o primeiro jogo dele como titular, e teve de tudo hoje na Vila Belmiro, né? Gol no início da partida, empate do Mirasol em gol de pênalti, o Santos fazendo 2x1 logo em seguida, depois o Mirasol saindo mais para o jogo, pressionando, chegando a empate no segundo tempo, e quando a gente achava que o Santos não teria poder de reação ali para sair do buraco, eis que numa bola parada o Otero coloca a bola na cabeça do Luan Pérez, e ele faz 3x2, depois virou aquela confusão, expulsão do Pituca, e enfim, o Santos passou sufoco, mas conseguiu uma vitória importantíssima, uma vitória que eu diria que praticamente carimba o acesso do Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro, era um jogo importante por ser contra um rival direto ali no G4 da Série B, e também porque foi uma vitória que permitiu que o Santos abrisse oito pontos em relação ao quinto colocado, que é o que mais importa nesse momento, é carimbar o acesso o quanto antes, o Santos abre oito pontos, se eu não me engano, para o Ceará, que está na quinta colocação, e depois do próximo jogo contra a Chapecoense fora de casa, o Santos já enfrenta o Ceará, então o Santos vai ter a oportunidade de ampliar essa vantagem, lógico, depende do resultado de outros times que estão ali em sexto, sétimo colocado, como o América, por exemplo, mas é uma vitória importantíssima, que praticamente garante o acesso do Santos a Série A do Brasileiro, mesmo com todos esses problemas que o Santos enfrentou, essa campanha muito abaixo do esperado, o fator carilha aí que a gente sabe que não tem mais como ele continuar para a temporada do ano que vem, ele fazendo escolhas ali muito questionáveis, hoje ele entrou com o William Bigode, que é um jogador que eu diria que é um ex-jogador em atividade, mesmo com o gol que ele fez, mesmo com uma assistência, né, é uma assistência, mas foi ali um passe para trás para o Juliano no primeiro gol, é um jogador que não consegue acrescentar nada, ele muito incoerente, porque o William Bigode foi contratado como um reserva do Júlio Furti, um centroavante, uma opção como camisa 9, depois o Fábio Carilli começou a colocar ele no lugar do Juliano como um jogador ali por trás dos atacantes, e hoje ele entra como ponta, então não dá para entender o Carilli, né, um treinador que gosta de falar que não mexe no seu esquema tático, não mexe muito na forma de jogar, hoje colocou o William Bigode em uma posição muito diferente da que ele vinha colocando, apesar do William Bigode ser um ponta de origem, mas depois ele, no segundo tempo, colocou o La Quintana, que é um jogador tenebroso de ruim, não acrescenta nada, não dá para entender nem a contratação dele, deveria ter colocado o Otero, depois foi obrigado a colocar o Guilherme, que tinha colocado três bolas na trave, não tinha que ter saído do jogo, aí como ele já tinha colocado o La Quintana na direita, ele teve que tirar o Guilherme para colocar o Otero, o Otero já entrou ali e chutou uma bola com muito perigo, cruzou a bola para o gol do Luan Pérez, então assim, é injustificável você fazer uma substituição colocando o La Quintana e não ter colocado o Otero, ele colocou o Otero numa medida ali de desespero e acabou tendo que tirar o Guilherme, que era um dos jogadores mais perigosos do time, enfim, foi um jogo maluco, o Mirassol é um time muito bom, muito bem armado, um trozamento muito grande, muito bem armado pelo técnico Mozart, tem três jogadores de meio campo ali, muito interessante, o primeiro volante Neto, os meias Daniel e Gabriel, que dominaram praticamente as ações do meio de campo, o Mirassol teve 60% de posse de bola, no primeiro tempo finalizou mais que o Santos, no segundo tempo o Santos acabou finalizando mais ali, tendo bastante contra-ataque à sua disposição e tem um ponta muito bom também, o Fernandinho, acho que é um jogador que até que o Santos poderia prestar atenção e tentar trazer para o ano que vem, não para ser titular, mas acho que é muito melhor que as opções de ponta que o Santos tem no atual elenco, mas enfim, não dá para se estender muito na qualidade de futebol que o Santos tem apresentado, não muda nada para os jogos anteriores, é um time que tem resultado até ok, porque está na liderança da Série B, mas o futebol é horrível, mas o importante é que o objetivo está sendo cumprido, o Santos está praticamente garantido na Série A do ano que vem e a partir da classificação matemática, aí sim pensar na temporada 2025, reformular o elenco, mudar essa comissão técnica e fazer um time competitivo, talvez se não para ganhar títulos importantes no ano que vem, mas pelo menos para não passar sufoco e ir ano a ano melhorando a qualidade do seu elenco e ir apresentando um futebol melhor, porque nós torcedores, a gente assiste o jogo do Santos com raiva, o Carilli e esse time tirou a alegria do torcedor do Santos, a gente vai ali meio que na base do ódio, a torcida do Santos tem comparecido, tem apoiado, tem a braça da causa que é tirar o time do buraco, mas a realidade é que ninguém está contente com o futebol que o Santos vem apresentar, um time que sempre foi marcado por atacar, por jogar em cima do adversário, por criar muitas oportunidades de gol, por ser ofensivo, e hoje a gente não consegue ver isso, um time até bem organizado defensivamente, mas sem criatividade, sem variações táticas, sem variações ofensivas, sem aproximações, sem tabelas, enfim, é um time muito carente de ideias, muito sem criatividade, então a gente fica na ansiedade para que o Santos possa fazer uma reformulação para o ano que vem, os objetivos já foram atingidos nesse ano, a gente voltou à Copa do Brasil, classificar para a Copa do Brasil, praticamente voltamos à Série A, e agora pensar na temporada 2-25, melhorar esse time aí, e voltar a ser o Santos que a gente gosta, o Santos que a gente ama, e é isso que a gente espera para o ano que vem. Beleza? Falamos aí dessa vitória importantíssima, vitória caótica na Vila Belmiro, que teve de tudo hoje, parabéns Vila Belmiro, 108 anos, feliz dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida também é muito importante a gente lembrar, a nossa mãezinha que nos abençoa sempre, e que possa abençoar o Santos aí no final dessa temporada, e na temporada do ano que vem, para que a gente volte a ser o Santos de sempre. Valeu, um grande abraço a todos e, pra cima deles Santos!